Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não fale, não, não, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não fale, não, não, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olhe para o alto, então Vem um socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não fale, não, 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 não Não, 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 não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olhe para o alto, então Olhe para o alto, então Vem um socorro, sim Deus proverá Deus proverá Ele proverá Ele proverá Ele proverá Olhe para o alto, então Vem um socorro, sim Deus proverá Deus proverá Ele proverá Ele proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Ele proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar E mesmo falho me faz andar E mesmo falho me faz andar Sobre as águas 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 As águas